Fala pessoal do Pelé MMA, estamos aqui com o Wellerson Lele, vitorioso aqui nessa luta de K1, que recebeu o cinturão do evento, foca aqui no cinturão do cara, você é luta duríssima, faz a tua análise desse combate. Boa noite aí o pessoal com o próprio preview, tá assistindo, acompanhando o XFest, um baita evento, mais uma vez tô fazendo uma entrevista, tá me dando sorte hein, foi um baita combate, acabou mudando meu adversário em cima da hora, mas não mudou nada nosso plano, nosso subjetivo, a gente tava focado e vim buscar o cinturão do XFest, a gente veio, baixou a cabeça, treinou, mudou o adversário, fizemos um baita combate ali, ele aguentou bem até o final, jogou uns golpes duros que eu acabei sentindo, aí foi isso, sensação única de ser campeão na categoria, um dos maiores eventos do Rio Grande do Sul, e é isso, espero que tenha gostado. Foi uma baita luta, e o que esse cinturão representa na tua carreira agora? Tu pensa em seguir mais no K1 ou vai focar na tua carreira do MMA? Esse cinturão representa muita coisa pra mim, foi um trabalho duro de dois meses trabalhando, pra chegar nesse momento pra mim, uma baita oportunidade no XFest que o Márcio acabou me dando, e tô super feliz agora, pretendo focar no K1, que foi a Arquimarsal que eu me encontrei melhor, tem o MMA como segundo plano ali, mas o K1 agora segue sendo o meu principal foco, defender ele nos próximos eventos, enfim, e tô preparado, mostrei pra XFest que eu posso voltar no time MMA, o K1 conseguiu voltar preparado pro evento. Sem dúvida. Wenderson Lele, deixa um recado aqui pro pessoal do Pelé MMA que tá assistindo. Quero agradecer o pessoal do Pelé MMA, obrigado por estar sempre ajudando o esporte a crescer, isso é muito importante, essa mídia aqui pro evento, não só pra XFest, mas todos os eventos da região, isso é muito importante, e fica aqui um abraço pra todos os atletas que querem participar do XFest, estão participando e são campeões, tá? É isso aí, muito obrigado pessoal. Valeu pessoal, Wenderson Lele, e até a próxima!